A gente tá ao vivo também lá no YouTube, agradecer aos mais de 10 mil inscritos no canal da Band FM Campinas. Ah, peraí, peraí, aí pronto. É muita gente, muita gente, olha, parabéns viu galera, vocês são engajadíssimos. É, vamos falar do que rolou aí do carnaval, né, teve treta? E o carnaval, né, acabou ontem e ainda rolou aí uns babados aí no camarote. Bom, o cantor Belo estava no camarote da Sapuca aí, curtindo o carnaval junto com a sua digníssima esposa, né, Graciane Barbosa. Que tava com um look que eu vou te contar, gente. Aí o que aconteceu? O Belo teve que ser contido aí por seguranças. Como assim? Acabou se envolvendo numa briga, olha o que aconteceu. O Belo teria sido xingado por um cara que passou e deu uma esbarrada nele. Aí o Belo acabou revidando, né, meio que tipo assim, aí, que porra é o Belo? Foi tirar a satisfação. Sabe, assim, aí teve que ser contido por alguns seguranças que estavam lá no local, a Graciane ficou do lado dele, ela acabou só observando, né, acabou não fazendo nada, né, só pra ver o que ia acontecer. Mas graças a Deus, né, que não aconteceu nada. Porque o carnaval, né, gente, é pra se divertir, não é pra ficar arrumando briga, né? É claro, não tem que ter briga não. É, a única coisa que eu achei estranha, eu não sei por que, que ele precisou de segurança. Por que, Sassá? Pô, tava com a baita da Graciane Barbosa do lado e precisou de segurança, velho. Tamo junto na Band FM. Band FM. Ela é literalmente um guarda-roupa. É, eu ia falar isso, é um guarda-roupa ali. É. É. É.